Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Hoje vai ser assim, ó. Bom dia, bom dia. Esse lado eu não consigo virar. Esse é o dedo. Bom dia, gente. É, coitadinho. Dormi muito mal essa noite. E eu acordei pior ainda. Eu tô toda dura, toda travada. Meu Deus do céu, eu tô com muita dor no ombro, no pescoço, no ossinho do pescoço aqui. E na coluna, eu tô muito dolorida. Muito dolorida. Tomei remédio ontem, não adiantou. Eu tô assim, ó. Acabada. Meu Deus do céu. E eu não fiz exercício, né? Pra falar que foi alguma dor de exercício. Pra eu colocar a roupa e tirar a roupa hoje, pra erguer os braços do Henrique, que teve que me ajudar. E eu não tô fazendo cena, né? É de verdade. Eu tô toda... Até pra falar, me dói. Quando que a gente puxa o pulmão, assim, dói. Toda dura. Veio. Eu acho que eu dormi mal, mas eu acho que é um pouco de tensão também. Eu acho que é um pouco de friais. É. Teve uns dias ali no início que foi bem frio. Agora tá calorzinho, ó. Tô até assim. Mas, gente, eu tô... Tava velho. É de chorar. Sério, dá ânsia de vômo e tudo e tanta dor que tu sente. A coluna pra sentar, pra levantar. A coluna tá acabada. A bunda, assim, na voltinha da bunda. Meu Deus do céu. Eu tô terrível. Terrível. O que a gente faz agora, então? Bom, vamos deixar... Essa semana inteira eu queria ter consumido... Olha o estado. Essa semana inteira eu queria ter consumido limão em jejum e não fiz... Não tá até gravando. Então vamos comer o limão, por favor. Vamos fazer o limão em jejum. Limão faz o quê? Ajuda na imunidade, né? Principalmente na gente que tá agora, nessa função que não sabe, né? O dia de amanhã, todo mundo tem que tá com a saúde intacta. Agora vem gripe, né? Agora vem... Agora vem gripe de inverno. Sabe o que que é isso aí? Isso aí é a pessoa. Tá chegando. Não, esse lado. Sabe quando tá beirando a curva dos 30, assim, sabe? Não, eu acho. Vai pegar aquela curvinha direita, assim. Aí começa a dar essa dorzinha. Eu acho que é tensão. Mas eu vou te falar que os nossos travesseiros de 10 reais também não devem ser lá grande coisa. Depois eu falo, eu sou o cara que gosta de gastar, né? Nosso travesseiro de 10 reais não é lá grande coisa também. Eu acho que tá doendo muito meu pescoço por causa disso. Aí eu pensei em ir fazer uma massagem. Como é que eu vou deitar na maca de massagem com os peitos de silicone? Que até hoje eu não consigo deitar de bruxos. Eu vou fazer uma massagem pra ela em pé? Tem que ser aquelas macas que tem os buraquinhos pra encaixar os peitos. Não consigo deitar de bruxos. Eu só dormo de lado. Não é de peito pra baixo, não. Ah, gente do céu. E agora? Ontem eu já tava com uma dorzinha, mas não era tanta, né? E agora hoje ela acordou de manhã parecendo um robôzinho. Ontem a gente já fez bastante almoço pra mim, café da manhã. Hoje vai ser tudo de novo, amor. Tudo de novo. Tô começando a achar que você ia desculpa. Queria que fosse. Eu não ensino achar que você ia desculpa. Ó, Henrique tá exprimendo três limões. Esse aqui é o limão... Limão? Não, ele é o limão assim, ó. É laranja. Que é de mato, né? Limão comum, a gente chama de limão galego. Que eu peguei lá da mãe. Pode ser qualquer tipo de limão, eu uso esse aqui porque é o que a gente ganhou. É, aqui é o que a gente ganhou. É só bem comum esse limão laranja. Então a gente vai usar três limões, oito gotinhas de extrato de própolis e uma pitadinha de açafrão. É um brinde à imunidade. Teria que tomar todos os dias em jejum, né? Às vezes eu tenho vontade, às vezes eu não tenho vontade, às vezes eu esqueço. Mas hoje eu tô fazendo. Hoje eu lembrei e hoje eu vou fazer. Então ajuda na imunidade, ajuda na circulação. Tem um monte de benefícios do limão em jejum. Inclusive algumas pessoas dizem que emagrece também. Mas eu não acredito muito nisso, né gente? Porque tem que ser realista. Não adianta tomar limão e pensar que vai emagrecer e comer errado o dia inteiro, né? Então eu falo pra vocês que o limão ajuda na imunidade, que é o certo. O resto, se vier além da imunidade, é brinde, né? E esse própolis, o Henrique comprou no Zafari. Saiu a etiqueta, ó. Mas é 13 reais. Então tem nos mercados maiores e também tem nas farmácias, tá? Mas olha o preço. Que normalmente tem uns bem caros. Não precisa. Hoje eu vou agradar vocês, ó. Que as meninas falaram que é pra tomar de canudinho pra não estragar os dentes. É difícil, porque tem que tomar de uma tacada só. Exatamente. Isso que eu tô pensando aqui. Tu tá tomando e eu tô pensando. E de canudinho não dá. Pra tomar de um gole só, eu já faço cara feia. Eu quero ver tomar dez vezes com esse canudinho aí. Virar é melhor. Virar é melhor. Olha, só vocês vão poder passar por esse tipo de coisa, né? Vai! 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 Sabe que tem gente que acha que deve olhar, ó. Olhou alguns vídeos só pra ver a cara desgraçada pra fazer. Ah, bora! Ai, não aperta! Mas eu não apertei. Bora, o que você vai fazer agora? Tá doendo? Mostra aqui pra ver. Não consigo, não consigo, não consigo! Eu vou te levar no médico, desse jeito. Tô caindo. Tô caindo. Tô caindo. Tô caindo. Tá difícil. Que azé da alma, da pessoa Como é que eu me recupero disso? Henrique fez nosso café Diz ele que só vai ficar Na goiaba, no mamão E no café preto Só isso, amor? E aí Cementinha da goiaba Vai quebrar os dentes E aí o meu ele fez café também Omelete com três ovos E mamão E um pedacinho de goiaba E esse é o nosso café da manhã de hoje Preparado pelo senhor Henrique Ai, tá muito lindo Esse prato, olha gente Para de mastigar, amor Tá fazendo barulho Olha que coisa mais linda esse prato Eu gosto de coisa colorida Não sei vocês, mas eu sou muito visual Eu gosto de cor Eu gosto de olhar as coisas E sentir vontade de comer Acho que isso faz toda Diferença E a minha dor piorou Então o Henrique vai fazer Meu amor, tá bom O Henrique vai fazer o almoço Ó, cortamos batata Ele cortou, né? Batata Aí a gente vai colocar Colocamos azeite de oliva extraverde No saquinho Sal E pode pôr, meu amor O orégano que tá aqui Véia, né? Segura o orégano Por favor Aí tu mexe, 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 mexe É, pra mexer o saquinho Não tô Olha aí, fala besteira Viu, viu? Viu, faz besteira Olha lá Botou sal Não, vou botar agora Agora que eu tive que comer Orégano Orégano com batata Não batata com orégano Bota o salzinho Acho que tá bom E mexe Ninguém viu Fica falando besteira Deu uma apertada na batata Ficou o orégano Pra metade da cozinha Agora não, não tampa Acho que coloca no saquinho Pra facilitar Que se não Se abrir o saquinho Coloca no potinho Ou assim mesmo Aqui também Só tem que virar ao contrário Pra baixo Assim Isso Pra ele não abrir E leva pra quatro minutos No micro-ondas E ele cortou o tomate Bem fininho Aqui fez suco De Hortelã Bateu só água com hortelã? Só água com hortelã Só água Só água Só água Água com hortelã Isso Lá tem as batatinhas E já tá Aqui na mesa Peraí que eu vou devagar Já tá aqui na mesa O meu almoço de hoje Batata Tomate E panquequinha de ovo E também O meu suco Deixa eu te mostrar Menina do céu Eu não consigo mais Me movimentar de dor Olha a batata Como fica gostosa Tá vendo? Aí a noite Se tu quer refazer ela Pode untar uma forma Uma frigideira E largar ela Em cima da frigideira E esse é nosso almoço Almoço de hoje Aqui temos Mamão E temos Banana Vou picar isso tudo aqui E pro desafio do ovo invertido Teremos Saladinha de frutas Na verdade só duas frutas Não é uma saladinha Então é uma mistura Das duas frutas Aqui Lembrando que a banana Tem a proteína Proteína amor Não A banana tem carboidrato Banana tem proteína Eu sabia Que eu já tinha lido Isso antes Porque quando a gente É leigo E olha pra banana A gente só vê O carboidrato Da banana É pura massa Mas eu sabia Que tinha visto A cada 100 gramas De banana Tem 1.3 gramas De proteína Então ela tem Um pouquinho De proteína Também Assim como Também Muita gente Por exemplo Faz a low carb Que não é No carb Né gente E aí quando As pessoas falam assim Ah eu faço Low carb Muita gente Se assusta E diz Nossa Como tu fica Sem carboidrato Tudo praticamente Tem um pouquinho De carboidrato Então nunca A gente consegue Facilmente zerar O carboidrato Pra fazer uma dieta No carb Então é difícil Por isso que Tudo tem um pouquinho De cada Eu gosto muito De estudar O alimento Pra saber A quantidade De gordura Isso Eu consegui Estudar bastante Também Através das tabelas Do aplicativo Tecno Nutri Lá ele Dá bem Certinho O que Cada Grama De cada Coisa Tem É interessante Pra quem Tá iniciando Uma dieta E quer conhecer Melhor Os alimentos Então fica a dica Aí É um aplicativo Bem fácil De mexer E é gratuito Eu vou fazer Agora também Um cafezinho Então Ah eu Muitas meninas Também dizem Que a minha ansiedade É por conta do café Eu tomo mais ou menos Uma xícara De manhã Uma xícara Depois do almoço Uma xícara A tarde Eu tomo umas 4 5 xícaras Por dia Não sei se tem a ver Tanto assim Sabe Se 5 xícaras Por dia Faria esse estrago Na ansiedade E hoje Não tem mesinha De café É Só coloquei As coisas Aí mesmo Então Banana E mamão E cafezinho Preto E a gente vai Dividir o mesmo Potinho E minha dor Aumentou Ao invés De melhorar Eu detesto Tomar remédio Detesto Então Eu tento Tudo O que eu posso Antes de tomar remédio Não deu Tomei remédio Hoje Logo Depois do meio dia Não adiantou Eu tô Muito dura Com muita dor De verdade De falar Tu tá vendo Que eu tô meia dura Tu fala Tudo dói Parece que tem Um Um nervo Assim Que sai daqui Que tu abre a boca Ele dói Toda tua coluna Não sei Deve ter levado Do mau jeito Porque Senhor amado Que dor Que dor Que dor Que dor Pra sentar Meu Deus do céu Eu não sei o que tá acontecendo E eu tomei o muscular Que da outra vez Eu tomei O ano passado Eu desmaiei em casa Eu sou muito sensível Ao remédio Tipo Eu nunca tomo nada E quando eu tomo Uma pouquinha coisa Já faz efeito Né E aí O ano passado Eu desmaiei Com o muscular E o Henrique Se assustou Ela disse Ai minha dor é tão forte Quanto ao mau muscular Pra ver Ai tô É sério que eu tô te falando Gente Eu sinto uma pressão Muito grande Na minha cabeça Assim no corpo inteiro Parece É Tá difícil Tá difícil Sabe A fome Não diminui A fome não diminui O meu dor aumentou Ai gente Do céu Eu não tô bem Olha onde eu tô No chão Guria do céu Eu não consigo mais Fazer nada Eu tô com minha coluna Totalmente travada Tô com uma dor Muito forte Do pescoço Até a lombar Sabe Pertinho da bunda E só Ficar assim Ó No chão Retinho Parece que passa Meu Deus do céu A minha cabeça Parece que tá pegando fogo Uma pressão Muito interna Assim Sabe Não sei te dizer O que aconteceu Eu sei que eu falei Pra ti Que eu ia Dar o meu máximo Nesse desafio Assim como eu sempre faço Eu sempre dou O meu melhor Eu sempre quero estar aqui Pra ajudar vocês Pra inspirar vocês Eu falei Que eu ia estar aqui Mostrando as refeições E tudo mais Mas a gurias Eu não consigo Eu tô Eu tô assim Muito cansada Então eu não vou Não vou gravar nada Não vou fazer nada Agora de jantar Eu vou só tomar um remedinho E deitar mesmo É muito forte a dor É uma pontada Muito forte Eu não sei te falar Te falar o que que é Porque eu nunca Te vi isso antes Mas só te mexer a boca Me parece Já que dói Lá no pé Não sei o que aconteceu Tô muito Muito exausta E eu não gosto De ficar assim Sabe Porque eu tenho um monte De coisa pra fazer E eu me sinto inútil Assim Sabe Não sei te dizer Eu só vou descansar Um pouquinho E amanhã Se Deus quiser Eu tô bem E estarei aqui De novo Com vocês Tá Ai gente Eu não sei Não sei É isso Beijo Amo vocês Até amanhã Tchau